Tute, pute, nasce, eu vou... É esse meu pepô de gente, é o meu herói! Aí tem o meu pepô de barra, joga ele em casinha ali. É o pegocho. Olá! É tudo esse! Uuuuh! Oi! Tute, tute, te, 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 me gostam do mal... Oi! Tá vada, tá vada, jápod chão do seu... Ai tu, tá vada, jápod chão do seu. Eu já sou o meu esse! Eu já sou o meu pepô. Olha, eu já sou o meu pepô. Ae! Amém! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?